Salve, rapa ligada no canal! E aí, firmeza? Se liga só! Hoje eu vim trazer uma ideia diferente pra atualizar aí a rapa old school do meu canal e também a rapa atual que não tá ligado nessa ideia. Se liga só! Hoje eu vou falar de uma rapper aqui, ó, que tava presa. Ela não tá atualmente. Vou falar isso no fim do vídeo, vocês vão entender. Mas enfim, ela ficou presa no auge do grupo dela, que na verdade é uma dupla. Ela tem uma dupla aí com uma mina que tá bombando. A mina mesmo tá segurando o B.O. sozinha, porque é ela que aparece em vários bagulhos, tá ligado? E também várias participações. Ela tá representando mesmo. Vocês vão ver no decorrer do vídeo aí qual é o corre desse grupo e obviamente qual é o grupo. Já é? Então, rapaziada, sem enrolação, deixe seu like, se inscreva e segue lá no Insta pra fortalecer. Já é? Tamo junto. Foi! Então, rapaziada, eu vou falar da rapper JT, que faz dupla com a Young Miami no grupo City Girls, que na verdade, como eu falei, é uma dupla. A dupla é original de Miami e elas começaram a ter um hype depois que as duas lançaram uma faixa aí que é mais ou menos uma diz pros ex-namorados dela aí que não davam dinheiro pra elas. Essa música bombou e acabou dando uma popularidade pra elas que até então tinha receio e começado no Bang. A dupla é até assinada com a Quality Control, que é uma gravadora consagrada lá da gringa que explana até o Migos. Vocês estão ligados, Cipá? Quem tá ligado na atualidade sabe do que eu tô falando. Foi mais ou menos aí na época desse lançamento aí delas que a rapper JT foi presa por roubo de identidade agravado. O juiz acabou pegando leve com ela, largou ela na condicional, mas no ano de 2018 a casa caiu. Ela acabou sendo presa por fraudes em cartões de crédito e pegou uns dois anos aí de cadeia. Então, rapaziada, a parça dela continuou representando pela dupla, pois a mina tava presa, então ela começou a esplanar, no caso a Young Miami, começou a esplanar a música dela, ela investia. Então, rapaziada, enquanto a JT tava presa, a sua parça Young Miami tava na rua representando o grupo. Ela começou a pagar os manos dos clubes aí pra tocar a música dela, que aos poucos começou a ter popularidade e até caiu lá num disco da Quality Control, que daí começou o embolamento delas com eles. Nessa época, como eu falei, a JT tava presa, né? Não pôde tá ali, mas já tava assinada provavelmente. E no ano de 2018, saiu o primeiro álbum delas. Vocês conseguem aí achar, mais ou menos um ano atrás, vários clipes onde a JT e a Young Miami, no caso, eu tô falando Miami aí no modo português, mas Young Miami, no mesmo clipe, tá ligado? Ou conseguiu estar disponível. Elas começaram a lançar várias músicas e os manos começaram a enxergar a dupla. O sucesso da dupla chamou a atenção do Drake, que largou elas num feat foda. A música bateu vários recordes, vocês devem estar ligados. Aquela lá que teve até challenge dos manos saindo do carro, dançando ela, a Kiki. Esse não é o nome do som, mas flagra aí, vocês vão lembrar. As duas também cantam na música, mas no clipe só aparece a Young Miami. Então, rapaziada, se vocês não sabem, essa música bateu um recorde, que só tinha sido batida, eu acho que em 1960, a última vez, que é o maior fluxo em uma semana. Do nada, as mina que, tipo, mal tinham moral, tava numa música que bateu recorde, que é mais ou menos o caso aí do Billy Ray Cyrus, que tenta, tenta lançar hit, até já lançou, já teve seu passado, mas depois daquela track lá, Old Town Road, com Lil Nas X, ele acabou chegando num feat, onde outra música bateu o recorde, que também já tinha sido quebrado há 60 anos atrás, só que, na verdade, o Drake quebrou há um ano atrás. Drake não pôde ficar muito tempo no reinado, porque essa música foi lá e quebrou, e também quebrou vários recordes, sem contar que ela é a música que ficou mais tempo no primeiro lugar da Bilbo. Mas esse não é o assunto, vamos continuar aqui falando da música In My Feelings. Dê, rapaziada, obviamente, se a música foi um sucesso e quebrou vários recordes, no caso, essa daí que a Young Miami e a JT participaram, no caso, essa música delas aí com o Drake, certo que ela ficou no primeiro lugar, né? E foi isso mesmo. Primeiro hit delas que ficou no primeiro lugar, mas elas não ficaram só nisso. Também apareceu ali depois uma música delas com a Corey B, a Twerk, que também bombou pra caralho, e chegou à posição 29 do Hot 100. Confere aí. Mas, rapaziada, JT não pôde estar presente em muita coisa. Tipo, essa parça dela, a Young Miami, representou mesmo, ela apareceu em vários feats, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aí, ó, a maioria dos rappers que chamaram ela pra colaborar. Realmente, a mina chamou atenção e a dupla tem hype mesmo. Rapaziada, vou gravar a tela aqui, ó, e mostrar pra vocês os feats que a Young Miami segurou. Os rappers que ela colaborou, pra vocês verem que foi muita gente que chamou ela pro feat enquanto a parça dela tava lá presa e não pôde estar junto com ela. Aqui, agora, eu tô gravando a tela, ó. Como vocês podem ver, eu pesquisei City Girls. Já apareceu a música do Drake, que a parça dela aparece ali. Já apareceu aqui esse hit delas, que vem um depois, eu acho que dessa. Uhum, vem depois dessa. E muito mais depois dessa. Essa daqui tá bombada ainda. 119 milhões. Essa música aqui não tem nada a ver do INWM-L. Mas aqui, a parça dela segurou o feat nessa, ó. City Girls e Tyga. IBN Namir, acho que é o nome. City Girls aqui das antigas, onde ela podia aparecer, ó. Do Old Star que eu falei. Feat com Lil Baby. Essa daqui é das antigas. até ela tá junto. 11 meses. Acho que ela tá junto. E algumas horas, eu acho que ela pôde sair da cadeia pra fazer uns clip, né não? E tem uns feat, ó. City Girls. French Montana, que essa música é foda, eu escuto. Com a K Michelle. Cash Doll. Pesquisei aqui um feat pra ficar melhor, ó. Com Rapper Trouble. Vamos ver o que eu tô esquecendo. Aqui, ó. Com London on the track. London on the track. De Easy. City Girls. E o Juvenile das antigas, ó. 25 milhões. Um hit aqui da Quality Control. Só ela tava, Young Miami, no caso. Aqui outro da Quality Control. Da Leighton Green. Lil Baby. P&B Rock. Ela tá no remix da My Type, da Saweet, que tá bombando essa track no meio das mina. Tem até um hit aqui, ó, com aquela agulhazinha, a Bad Baby. Tá ligado? E, obviamente, ou provavelmente, só tá a Young Miami. Eu não escutei. Mas, pelo que eu percebi, na maioria das tracks, é só a outra que tá. Porque, né, a parça dela tá presa. Mais Bad Baby Bomba. Aqui, ó, Lil King lançou um hit com elas. Lil King das antigas. E o Out Dynasty. King Combs, o filho do Puff Daddy. Aqui, ó, City Girls. Provavelmente é só ela. Tem o Tee Grizzly. O Pardison Fontaine, que também bomba pra caralho. Aqui, ó, lançou dois dias atrás o hit com ela. Provavelmente é só a Young Miami que tá no feat. Aqui, ó, um som. City Girls e Offset, domingos. Vários aí, um ano atrás, ó, algumas que ela pôde colaborar. É, ela mesmo pôde colaborar em algumas, mas ela ficou nesse corre de cadeia nessas épocas, né? Tem esse hit aqui pra finalizar do Lloyd, que é foda que eu escuto. Foda mesmo aqui, ó. Caramel. Aqui o clipão da Saweet com ela e a Jenny Aiko. Foda. Juicy J, ó, das antigas Fit City Girls com a Megan Thee Sterling, ó. Não, os McFan. E tem um hit aqui de sete meses atrás delas mesmo com a Cardi B. É, pesado. Agora ela vai poder aproveitar esse hype aí que só a parça dela pôde segurar e segurou bem, né? Cês viram aí a quantidade de fit que eu mostrei e deu pra ver que a mina representou pra caralho. Agora vamos ver no que vai dar, né? 2020 tá aí, oportunidade pra ela e vamos ver se eu não cato aí também mais umas curiosidades nesse padrão. Valeu por ter ficado até o fim do vídeo. É nóis. Deixa o like, se inscreva.